Se você acompanha a gente aqui no Voxel sabe muito bem que não param de sair jogos incríveis que todo mundo quer no mínimo experimentar. Assassin's Creed, Resident Evil, Cyberpunk e Starfield são alguns exemplos recentes, mas a gente tá sempre falando de lançamentos sensacionais e eu tenho certeza de que você gostaria de jogar todos eles. Mas e se você não tem console e a sua máquina não aguenta os requisitos de títulos como esses, os famosos AAA. Os jogos pedem configurações distintas e cada vez mais potentes e nem sempre seu notebook ou PC consegue dar conta de gráficos, digamos, incríveis. E como não dá pra ficar fazendo upgrade de máquina a cada jogo lançado, você precisa conhecer o serviço de jogos na nuvem, o GeForce Now Powered by Abia. Você já pensou poder jogar os maiores games do momento sozinho ou com seus amigos, em um setup de peso ou em qualquer lugar sem grandes preocupações. O GeForce Now é um serviço de cloud gaming, também conhecido como jogos na nuvem, que te permite jogar os títulos do momento com boa qualidade gráfica e de qualquer lugar. No GeForce Now é como se você alugasse um PC na nuvem pra jogar com a melhor experiência possível, sem perda gráfica ou travamentos. Ao acessar esses servidores com as potentes de várias placas de vídeo GeForce RTX, você poderá jogar com Ray Tracing e NVIDIA DLSS pra melhorar os gráficos dos jogos e o desempenho em si. O mais legal é poder curtir tudo isso em televisões, com o aplicativo GFN no PC e notebooks, incluindo Chromebooks e Macbooks e até no smartphone. Tudo isso graças ao GeForce Now. E isso é interessante não só pra quem não tem equipamentos muito potentes, como também pra quem tem e vai viajar sem levar seu aparelho. Afinal, você pode seguir jogando seus games favoritos em dispositivos mais simples, sem perder qualidade. E eu imagino que você deve estar pensando, quanto isso vai me custar, né? Bom, vale saber que o GeForce Now tem um plano gratuito, onde você pode explorar o catálogo e jogar na nuvem sem pagar nada. Isso significa que você tem um acesso standard aos servidores, com filas pra jogar em sessões de 30 minutos. Já o plano Priority custa 57,68 reais mensais, ou 311,47 reais semestrais. Mas com ele vem muita coisa, viu? Acesso prioritário aos servidores, ou seja, nada de filas, 40 horas de jogos mensais com sessões de até 5 horas, mais de 1.700 jogos suportados, sendo mais de 100 jogos gratuitos e demos, e resolução de até 1080 pixels. E as tecnologias RTX On e DLSS, que eu já citei antes. E ainda tem mais dois planos Priority, que é o Pro e o Ultra, que oferecem mais disponibilidade de horas de jogos mensais e por sessão. E dentre os jogos gratuitos, a gente destaca Fortnite, Genshin Impact, League of Legends, Rocket League e Apex Legends. Ou seja, tem opções para todos os gostos. E além deles são mais de 1.700 jogos, incluindo os que eu citei no começo do vídeo e muitos outros. Basta você vincular as suas bibliotecas de jogos Steam, Xbox, Epic Games ou da Ubisoft para conferir os títulos compatíveis com GeForce Now e poder acessá-los em desktops, laptops, dispositivos móveis ou até Smart TVs. E não precisa nem fazer o download do jogo, é só dar o play para começar a jogar direto na nuvem. Pensa aqui comigo, jogar Baldur's Gate 3, Forza Motorsport e Gear 5, dentre outros, sem ter que se preocupar se o seu dispositivo vai aguentar. É, meus amigos, é o sonho de qualquer jogador. E esse catálogo segue aumentando, pois toda quinta-feira são anunciados novos jogos disponíveis na nuvem do GeForce Now. Alguns jogos do Xbox Game Pass, por exemplo, já estão disponíveis para serem transmitidos através do GeForce Now. Então, você pode aproveitar muitos títulos novos, sem precisar de mais potência no seu dispositivo. E quem disponibilizou tudo isso aqui na América Latina é a Habia, atendendo países como Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. Ou seja, até no exterior você pode ter acesso aos seus jogos preferidos. Eu tenho certeza que essa novidade vai fazer muita gente feliz só pela possibilidade de ampliar o catálogo de jogos, sem precisar de uma máquina nova. Se esse é o seu caso, comenta aqui embaixo que jogo você não via a hora de experimentar e não conseguia por causa das suas configurações. É hora de conhecer a GeForce Now. E se você quiser saber mais, é só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. E vale também, claro, deixar aquele joinha maroto pra gente continuar trazendo conteúdos incríveis assim pra vocês, beleza? Eu vou seguir investigando os títulos disponíveis na GeForce Now e aproveitar pra experimentar novos jogos. Até a próxima, tchau! Até a próxima, tchau! Valeu, fui!